Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mostrando aqui mais umas plantinhas que eu vou fazer o replante. As escolhidas vai ser essa que também está precisando com urgentemente ser mudadas aqui nesse vasinho. Está bem bonita. E olha essa daqui como está linda também. Olha isso. Essa aqui está com a arte floral. Aí eu vou fazer o replante dela também. Espero que fique bem. Tem essa daqui que é bem bonitona também. Tem uns matinhos ali. Aí eu vou plantar cada um em um vasinho. Acho que cada um é diferente. Vou dar outro aqui. Essa daqui está cheia de mudinha. Bem bonita ela. E ali estão os vasinhos, terra, brita e a manta. E a manta para a denage. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.